O cor já está no ar e você vai ver na edição. Morre no hospital de Governador Valadares, homem de 25 anos, baleado no bairro Santos Dumont, no início da tarde de hoje. Ainda na cidade, polícia procura quem matou o jovem de 18 anos. O corpo estava amarrado em cobertor em Matagal, no bairro Palmeiras. Sobre a pandemia do novo coronavírus, outras cidades da região flexibilizam o uso da máscara de proteção facial. A gente também vai falar de eleição. E para votar, a situação eleitoral deve estar em dia. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.